Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Foi mais um dia tumultuado aqui na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, mas agora há pouquinho saiu um acordo entre governo e oposição, um acordo de procedimento para a votação do relatório sobre a reforma da Previdência. Eles decidiram que vão discutir a reforma amanhã ao longo de todo dia e na quarta-feira também, porque já são mais de 130 deputados inscritos para falar. Aí a votação da reforma ficou mesmo para a semana que vem. Esse acordo saiu agora à noite, mas ao longo de todo o dia não foi possível fazer a discussão do relatório justamente porque não havia acordo, houve muita obstrução e votação de requerimentos. E aí os deputados decidiram, inclusive, fazer essa inversão de pauta e votar primeiro a PEC do Orçamento Impositivo. Nos escombros dos prédios que desabaram na comunidade da Muzema, Zona Oeste do Rio, os bombeiros trabalham há mais de 80 horas. 30 engenheiros do Exército também auxiliam as buscas. Hoje foi localizada mais uma vítima da tragédia, Antônia Sampaio, de 31 anos, foi a 11ª pessoa que morreu no desabamento. 13 prédios que ficam próximos dos edifícios que caíram foram interditados. A Prefeitura já decidiu que pelo menos três deles vão ser demolidos. Os aplicativos de mensagens são um dos meios mais utilizados para se comunicar hoje em dia. E as crianças não querem ficar de fora. Mas aqui, nesta escola pública em Brasília, o aparelho celular ganhou uma nova versão. É feito de papel para as crianças escreverem as mensagens e se comunicarem com os colegas. A professora Vandete, que criou o projeto, viu nele uma oportunidade para aperfeiçoar a leitura e a escrita dos pequenos em sala de aula. Eu imprimi uma folha com iPhones e, por conta disso, as crianças tiveram um interesse enorme, muito maior do que o normal, do que acontecia anteriormente, para escrever e para ler. Então, o projeto foi muito bem sucedido, porque a gente trouxe algo de interesse das crianças para dentro da sala de aula. Então, o projeto foi muito bem sucedido.